Fala povo do jogo aí, beleza? Eu tô aqui no evento da Microsoft, testando uma porrada de coisas e entre os jogos que eu testei e tal, aqui atrás de mim, o Halo, que vai sair o Master Chief Collection com Halo 1, 2, 3 e 4, o 2 que vai ganhar a edição de aniversário, totalmente remasterizado em HD, né? Se você jogou a série, ótimo, se você não jogou, eis a chance de conhecer todos os jogos, que é muito legal. Entre as novidades, a que mais me chamou a atenção é a possibilidade de você fazer playlists dentro do jogo, então, por exemplo, se você quiser jogar todas as fases com tanque, você consegue, você monta essa playlist e o jogo sequencia pra você todas as fases que você escolheu, isso é muito legal. E você pode jogar a série inteira em sequência, ou seja, você não vai jogar só um ou dois, você vai jogar tudo de uma vez só, como se fosse um único jogo. Então, pra conhecer a história, é sensacional, pra acompanhar quem nunca jogou, é mais sensacional ainda. E, cara, multiplayer mantido fielmente, considerando que são todos os mapas multiplayer dos quatro jogos. Então, assim, tem mapa pra cacete. O jogo tá incrível, não mudaram nada, então, assim, era bom antes, continua sendo bom agora. Lembre-se, vai sair no fim do ano, se você gosta, prato cheio. Se você nunca jogou, eis a chance. Beleza? Vou continuar jogando por aqui, cara. Valeu!